Agora o destaque internacional, o Vaticano publica relatórios sobre ex-Cardeal expulso da instituição por abusos sexuais. Reportagem de Lívia Fernanda. Autoridades da Igreja Católica tinham ciência dos abusos sexuais cometidos pelo ex-Cardeal Theodore McCarrick dos Estados Unidos e nada fizeram. Apesar de denúncias de má conduta sexual, três papas, incluindo João Paulo II, deixaram o arcebispo se tornar um dos cardeais mais poderosos da instituição. O relatório, de 450 páginas, foi preparado pela Secretaria de Estado do Vaticano a pedido do Papa Francisco. Entre maio de 2019 e outubro de 2020, foram coletadas 90 entrevistas de testemunhas, documentos, cartas e transcrições dos arquivos da Igreja. Os entrevistados, muitas vezes emocionados, descreveram comportamentos como abuso e ataques sexuais, atividade sexual sem consentimento e contatos íntimos. O relatório aponta ainda que o Papa João Paulo II é informado, nos anos 1980, que seria imprudente promover McCarrick devido rumores de má conduta sexual com seminaristas. Na ocasião, João Paulo II ordenou uma investigação para determinar se as alegações eram verdadeiras, mas os bispos não chegaram a uma conclusão. O documento considera as informações fornecidas na época como enganosas. Em 2019, Theodore McCarrick foi expulso da Igreja Católica pelo Papa Francisco por abusos sexuais de menores. McCarrick, hoje com 90 anos, vive isolado e nega as acusações.